da segurança do amazonas com relação a tudo que compete à polícia federal ele é especialista em segurança pública e direitos humanos criminologista também é professor de coordenador e professor de pós-graduação a complexidade que é aqui o nosso estado e agora está à frente da superintendência com um grande desafio né exatamente obrigado márcio márcia pelo convite parabéns pelo programa prazer estar aqui é de fato já trabalhei aqui no amazonas 2010 a 2012 na gestão do doutor sérgio fontes então superintendente eu era o delegado regional de combate ao crime organizado então estava à frente das grandes operações do estado então já tem esse conhecimento da nossa complexidade que geográfica logística e da criminalidade local então estou muito feliz está à frente agora na gestão como superintendente podendo aí auxiliar e combater a criminalidade em prol da sociedade amazonense doutor eduardo em novembro de 2021 nós passamos por uma situação extremamente caótica e problemática no rio madeira em altaz onde uma barreira de balsas de garimpo acabou tirando um pouco ali a nossa o nosso sossego foi a gente foi inundado por uma preocupação muito grande e isso acabou resultando em balsas incendiadas e tomou uma proporção que foi necessário destruir inclusive como eu falei algumas balsas é o garimpo ilegal é uma das principais preocupações e vai ser um dos grandes trabalhos que será combatido na sua administração sem dúvida márcia o garimpo ilegal não só o garimpo ilegal mas os crimes ambientais eles são serão reprimidos com muito rigor nossa parte aqui já passei as diretrizes para nossa para nossa equipe nós sabemos a importância do amazonas da floresta amazônica não só para o nosso estado aqui mas para o brasil para o mundo né ela abriga a biodiversidade maior biodiversidade do planeta então sim nós vamos atuar com rigor na questão do garimpo ilegal que a gente sabe que tem lá na questão do do rio madeira então do jutaí do japurá então nós estamos cientes disso também do desmatamento ilegal que está com índices alarmantes isso nos preocupa muito então nós temos para isso um grupo de investigação de crimes ambientais sensíveis que nós vamos fortalecer esse grupo já conversamos com a equipe para ter uma atuação forte também nesse caso é do desmatamento principalmente no sul do amazonas é na região do maitá manicoré apuí nas cidades vizinhas inclusive a um projeto em andamento e eu quero dar celeridade nisso a gente é uma unidade específica uma delegacia própria da polícia federal lá em uma itá acho que isso vai ser um grande ganho para a polícia federal um grande ganho para nossa região local lá além disso em relação aos crimes ambientais a gente pode dizer que nós vamos então fortalecer esse grupo de investigação sensíveis aos crimes ambientais nós vamos lutar então para trazer celeridade na criação dessa delegacia lá em uma itá nós temos aqui um na nossa perícia é os melhores equipamentos do país para fazer a perícia que é super importante os laudos para combater nós temos o amazonas equipamento para fazer isso nós temos os melhores do país equipamentos a gente tem um centro de integração de policiamento ambiental faz parte desse desse trabalho desse centro não não a questão da perícia ela está na nossa unidade aqui na superintendência e aí nós temos os peritos também muito vocacionados preparadíssimos com os materiais equipamentos então tecnológicos de ponta justamente para enfrentar isso conseguimos detectar por exemplo a origem de produto mineral vegetal animal então isso vai contribuir demais na elucidação dos crimes ambientais e nós temos também isso é algo que a gente vai fortalecer que é o ciapa né o centro de integração e aperfeiçoamento policial ambiental que é uma referência inclusive mundial nós aperfeiçoamos aqui todos os nossos policiais federais fazem treinamento aqui no ciapa né nesse centro na para aprender a atuar nos mais diversos biomas inclusive policiais internacionais e outras polícias do mundo então dos países aí eles vêm treinar conosco aqui então é o que nós vamos fortalecer e também em relação aos crimes ambientais nós temos é uma parceria muito forte com o ministério da justiça que tem um plano planejamento já em andamento de um processo chamado guardiões do bioma onde nós temos lá que está à frente a secretaria de operações integradas inclusive é um delegado federal doutor carrejo nós trabalhamos muito em sintonia com o ministério da justiça também você falou de integração e a gente sabe que esse combate ao desmatamento é bem complexo é devido até mesmo a geografia aqui do amazonas né superintendente existe algum trabalho de integração existe um trabalho feito junto aos outros órgãos também para que é esse combate seja realmente é de uma maneira integrada por exemplo ea gente fala de ibama a gente fala de secretaria de meio ambiente né a polícia federal e outros órgãos também do meio ambiente sim isso é fundamental né não só nos crimes ambientais mas também a gente pode citar aí eventualmente crimes de corrupção né dizer recursos públicos onde a gente atua em parceria com outros órgãos mas a integração dos órgãos públicos é fundamental no combate a qualquer espécie de criminalidade então sem dúvida a gente vai fortalecer essa parte de parceria com ibama com os demais órgãos aí vinculados para realmente agir com rigor em relação aos crimes ambientais é que você falou do ciapa né sim aí falou de integração mas não tem essa o ciapa não é de integração entre órgãos ou é sim sim nós também treinamos os outros órgãos também lá no ciapa eles fazem treinamento treinamento de profissionais então exato é dos policiais que precisam entender o que é fauna flora ou quando é que aquele aquele peixe aquela aquela planta pode até virar uma biopirataria combater lá no aeroporto internacional eduardo gomes essa biopirataria a gente tem muitos municípios com barcelos e tudo que tem que sofre com isso por causa dos peixes ornamentais tudo isso e o policial precisa precisa entender precisa saber que peixinho é aquele né é impressionante é imprescindível como ele precisa ter essas informações para poder entender esses crimes quando eles estão acontecendo o senhor falou aí da delegacia de maitá a gente vai chegar nela mas eu queria muito falar sobre a delegacia de tabatinga e falar sobre o tráfico internacional de entorpecentes manaus infelizmente o amazonas ele é conhecido mundialmente como uma rota do tráfico internacional de entorpecentes infelizmente claro que a gente é conhecido pelo maior rio do mundo a gente é conhecido pela maior floresta do mundo mas infelizmente também por causa da nossa tríplice fronteira a gente tem um dos maiores tráficos internacionais do mundo como é que o senhor planeja trabalhar e intensificar esse esse combate ao tráfico internacional de tabatinga uma cidade estratégica né eu estarei lá inclusive terça-feira lá pessoalmente conversando com os nossos policiais lá tabatinga está ali na triplice fronteira né peru colômbia é brasil ela realmente tem essa importância nesse cenário porque de fato né nós temos esse corredor para o transporte de drogas ilícitas tráfico transnacional sempre foi muito forte aqui esse ano nós já temos aí três toneladas de apreensão só da polícia federal esse ano esse ano e três toneladas de a gente pode cogitar num número muito maior se a gente for pensar no destinatário final né porque três toneladas que nós aprendemos aqui num grau muito próximo de 100 por cento de pureza então quando a gente pensar no destinatário final são paulo fortaleza rio de janeiro claro que isso aí se pode multiplicar no mínimo por quatro porque os traficantes né vão trazendo volume aquela droga 12 toneladas distribuídas onde foram as apreensões assim foi na rio solimões que é justamente esse corredor de tabatinga ali são paulo é são toto indo e sabe exatamente então nós temos que fazer esse mapeamento estratégico para descobrir ali quais são os rios e garapés que são utilizados pelas organizações criminosas de transporte a gente faz tratamento com muita inteligência para realmente aí fazer essas grandes apreensões mas o tráfico de drogas o mais importante a gente trabalha assim há um tempo já né a gente já tem essa expertise não é só desmantelar essas organizações criminosas que estão à frente do tráfico com as prisões deles a gente tem que trabalhar também com a descapitalização então a gente tem esse foco ao mesmo tempo em que os nossos policiais estão investigando os traficantes que estão fazendo transporte das drogas nós também estamos levantando o patrimônio desses traficantes o quanto eles estão angariando com essa atividade ilícita então os bens que estão adquirindo que geralmente são colocados em os nomes de laranja de terceiros testas de ferro então todos esses bens móveis imóveis valores utilizados aviões helicópteros todos eles são perdidos para ficar para incorporar o patrimônio público ações também em relação no garimpo né a extração ilegal do ouro também nós vamos fazer esse ataque nós não nos preocuparemos apenas com a prisão desses criminosos e com a prensão das drogas né é senão a gente sabe que isso não é suficiente para desmantelar as organizações criminosas senão o outro assume o comando e vai fazer a utilização de todo aquele poderio econômico que eles têm então a gente tem que realmente se preocupar com as prisões com a apreensão das drogas e também atacar ali o capital que foi adquirido e familista por eles é um trabalho hercúleo porque não é fácil você fazer a apreensão de droga combater a o crime acontecendo combater antes dele acontecer que é justamente a fabricação embalo é fazer essa e fazer a apreensão das drogas a prisão dos indivíduos e ainda e ir lá saber a origem desse patrimônio desse patrimônio que é quem realmente custeia a o tráfico de drogas muitas vezes mas o ideal é a gente fazer esse trabalho levantamento patrimonial simultaneamente nossa equipe ela é preparada para isso mas às vezes a gente não consegue mas nada impede que você faça um trabalho de lavagem de capitais lavagem de dinheiro a posteriori não há problema algum porque você trabalha com a prisão a apreensão e depois você pode atacar então esse patrimônio mas o ideal que a gente faça concomitantemente porque daí dá um golpe enorme é um golpe duro né mas tabatinga então se respondendo a sua pergunta a delegacia tabatinga ela tem essa importância nesse cenário estratégico até para o mapeamento ela já foi inaugurada não já existe há muitos anos ela já existe há muitos anos então o que o senhor vai fazer é trazer mais investimentos para essa delegacia nós estamos trabalhando com pessoas com reestruturar vai reestruturar a delegacia a gente está com um projeto em andamento para modernizar a delegacia uma nova estrutura uma nova delegacia instalações físicas né projeto em andamento nisso e também aí trazendo obviamente mais recursos humanos mas tabatinga também além da delegacia tem essa importância no cenário do tráfico de drogas mas não é só nisso que ela atua né ela também tem essa preocupação com o próprio contrabando de combustíveis a fiscalização de madeira também ali acho que também tem madeireira transporte de pessoas e de cargas ali no Rio Solimões são fiscalizados os próprios estrangeiros que são fiscalizados por nós ali naquele local a coleta de dados informações importantes sobre eventual organização criminosa ou liderança que esteja naquela região agora só para você ter uma ideia aqui da dificuldade que é trabalhar quando a gente fala de território da dificuldade de trabalhar no Amazonas né Márcio nós somos o estado em maior extensão territorial imagina o tanto de terra que tem para esse pessoal se esconder e como se não bastasse o maior o estado em maior extensão territorial nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo então quando o doutor Eduardo superintendente fala assim nós precisamos trabalhar as vielas né ali dos rios né eles não vem pelo principal eles não vem pela frente de Santo Antônio do Isai eles não vem ali pela frente de Tabatinga eles não vem pela maior extensão eles vem pelos braços escondidos na surdina e aí é que o imagina só você ter homens suficientes para poder com estrutura com embarcações blindadas e a gente está falando de tráfico internacional não estou falando de pessoas pesadamente armados, metralhadora, tem granada, tem tudo isso que compõe o tráfico internacional a gente está operando infelizmente então é uma luta muito forte mas o bem vai triunfar no fim a gente sempre tem que ter essa fé e essa esperança na época que eu estive aqui em 2010 e 2012 nós tivemos uma baixa de dois colegas nessas operações dois colegas aí numa dessas apreensões a gente tinha feito muita apreensão de drogas e aí dessa vez eles subiram e não quiseram perder e aí na nossa abordagem houve troca de tiros e nós perdemos dois colegas fizemos uma operação de 42 dias para conseguir prender todos dois foram mortos em combate, recuperamos grande parte da droga recuperamos também armamentos por eles utilizados então a gente sabe essa dificuldade e por isso a necessidade de fazer esse mapeamento estratégico qual o rio, qual o igarapé que eles estão atuando para a gente agir de forma certeira então a inteligência trabalha muito nessa parte e hoje nós temos um parque náutico aqui muito bom, né? as lanchas blindadas, nós temos muitas lanchas aí a Polícia Federal está se modernizando, está se agindo e está se equipando para combater de fato ainda mais esse tipo de crime, né? Sim, e hoje nós temos equipamentos de ponta para enfrentar e policiais preparadíssimos também para isso a gente precisa falar sobre esse assunto que eu vou entrar agora que a gente está no ano eleitoral o pleito é de competência da Polícia Federal para avisar todo mundo quem tiver aí do outro lado que quiser cometer crime eleitoral está cometendo crime federal, viu meu povo? e como é que vai ser o trabalho da Polícia, da Superintendência nesse ano eleitoral para combater os crimes eleitorais para que tudo transcorra com a mais alta democracia dentro da justiça, que todo mundo possa fazer sua escolha com a sua liberdade A gente está prevendo aí uma eleição bem acirrada, né? Sim Todo ano, toda vez que tem eleição tem essa promessa, né Márcio? É, mas esse ano parece que o negócio vai ser mais quente Eu adoro isso, porque para mim é uma festa Ano eleitoral Ano eleitoral para mim, olha, eu sou uma pessoa curiosa Ano eleitoral para mim é um ano que parece que é ano de boa e é ano de carnaval Eu comemoro no início do ano e em outubro também, adoro Conte para mim como é que vai ser esse trabalho de preservação do sufragio De fato, esse é um ano que desperta muito a nossa atenção, né? Nós precisamos agir aí em relação aos crimes eleitorais Principalmente a questão da desinformação das eleições, né? Fake news Então nós vamos trabalhar com prevenção e repressão nesse cenário também E claro também quando houver abuso do poder político, econômico, transporte coletivo e ilegal de eleitores Compra de votos, então nós vamos agir com rigor nesse sentido também Então a Polícia Federal, ela sempre, ela pauta sua atuação nesse período eleitoral Para manter, para garantir toda a legitimidade do pleito E também a integridade do processo eleitoral e esse ano não vai ser diferente Eu fico pensando, superintendente, como é que é fiscalizar isso no interior do estado? Nos 61 municípios do interior Quem conhece os municípios, sabe da complexidade, sabe da dificuldade de logística Eu fico imaginando como é que é o trabalho da Federal no interior do estado Nesse quesito, nesse momento do pleito eleitoral E só para fazer aqui um adendo à fala do Márcio e que também vai englobar a pergunta Existem municípios do interior que é imprescindível que se coloque uma urna dentro de aldeias indígenas Que também tem interesse de voto, obviamente, os índios votam também E com toda uma característica cultural, porque os índios estão ali E eles, às vezes, não respeitam muito o horário de recolhimento da urna É uma guerra, é uma luta ali dentro também para poder garantir a eles o acesso ao voto É importante vocês falarem sobre isso, porque, na verdade, a gente não atua só na capital A gente é todo o estado, então a gente tem esse olhar também para o interior do Amazonas Eu também trago essa expertise aí que em 2004 Eu era o chefe de delegacia de defesa institucional em Boa Vista Trabalhei em Roraima, minha primeira lotação foi em Roraima Então tem essa experiência no norte também inicial da carreira Então a gente tem esse mapeamento que é feito pela nossa equipe de inteligência Daqueles pontos que são mais neurálgicos, mais importantes Aqueles municípios que demandam uma atenção maior A gente vai estar presente, muitas vezes de forma velada Para conseguir essas informações E se for o caso depois, a gente tem as nossas aeronaves que estão à disposição Além das lanches, para a gente ter um deslocamento rápido Caso seja necessário algo mais pontual, específico Mas a gente está preparado para enfrentar as eleições E garantir, como eu disse, a legitimidade aí do pleito Vamos encerrar a nossa entrevista falando sobre desvio Sobre o combate aos desvios do recurso público Como é que vai ser esse trabalho da Superintendência da Polícia? A Polícia Trabalha já tem esse know-how também de trabalhar Aqui no Amazonas a gente tem várias operações realizadas No combate à corrupção, desvio de recursos públicos E aqui também vale aquele alerta, né? A gente vai agir dessa forma, com rigor E aí, naquele viés de não nos preocuparmos apenas em produzir provas De corrupção ou de eventual crime contra a iniciação pública E prender esse agente público que acaba se desviando Mas também a gente atacar todo o patrimônio ilícito Exato, recuperar esse recurso público Que caiu nas mãos de um para devolver as mãos de todos Então essa investigação capitalista que a gente fala A gente se preocupa muito também na questão dos crimes funcionais Acho que a recuperação do recurso é uma das principais medidas A gente recupera, né, Superintendente? Não, a gente recupera Consegue fazer o rastreio Rastreia o bem Rastreia quem está com o parente Que está com o tio distante Que está em outro estado Com o fulano que é amigo Consegue fazer o rastreio, né? A gente trabalha muito forte nesse levantamento patrimonial prévio Márcio, ó, eu vou te dizer uma coisa Desde que existe Já viu o nosso O programa do imposto de renda da PANI no último dia? Nunca dá O investimento é enorme Pra justamente não dar PANI, não trava Nada disso Porque ali é um controle do que a gente é E isso não tem que ser errado pra quem é correto Tá ótimo, é assim que tem que ser Porque a mesma declaração de imposto de renda Ela atesta uma pessoa que não tem recurso de lugar nenhum Que nunca teve dinheiro Peraí, como é que essa pessoa está com um patrimônio aqui de 3 milhões? Como é que essa pessoa está com um patrimônio de 4 milhões? De onde que veio esse dinheiro? E aí acaba buscando E os cidadãos precisam ser assim Enquanto nós estivermos involuídos Não formos pessoas corretas o suficiente Pra não precisar de fiscalização A gente precisa ser fiscalizado E a gente tem que ser honesto também Que o legislador ele é sempre muito criticado E nesse aspecto a nossa lei é muito boa O que a gente costuma fazer Nesses crimes aí que envolvem os crimes contra a administração pública Muito obrigada por ter vindo hoje, superintendente Muito obrigada e qualquer coisa a gente chama Obrigado, superintendente Obrigado mais Obrigado Obrigado Bom, vem na mim Vem comigo aqui Porque se tem vídeo, tem flagrante Me traz aqui na tela do agora Obrigado